Oi, gurias! Mais um vídeo começando por aqui. E hoje, gente, vamos dar uma quebrada aí nos coloridos? Hoje eu vou fazer uma maquiagem neutra pra vocês. Estava eu mexendo no Instagram por esses dias, né? Semana passada, semana retrasada, não me lembro. E aí tava lá, dando uma olhadinha nos stories da dona Bianca Andrade, né? Famosa boca rosa. E ela tava mostrando, gente, a make boss dela, né? Que é a make de trabalho, make de chefona ali de trabalho. Então, vou deixar a fotinha aqui, gente, que eu tirei um print pra gente reproduzir essa make boss dela, né? Então, bora lá comigo. Vamos começar, então, pela pele, gente. Ali ela tá com a pele dela bem hidratada, né? Uma pele bem glow, bem iluminada. Então, hoje eu vou começar com esse hidratante aqui da Amanda Pastore. Esse daqui é o Blank Cream, que eu gosto muito, muito desse produtinho da Amanda. Então, eu vou usar ele hoje pra hidratar minha pele, colocar bastante produto, deixar essa pele bem hidratadinha, porque essa maquiagem dela tem esse aspecto, né? De pele bem hidratada. Esse hidratante da Amanda Pastore é maravilhoso, gente. Ele dá... Ele deixa a pele com uma textura bem veludada e eu sinto que parece que ele até dá uma preenchida já nos poros, sabe? E é um hidratante que não fica pesado, não fica... A pele absorve bem ele, não é aquele hidratante que tu sente na pele, sabe? E deixa a textura da pele muito, muito gostosinha. Seguindo ainda nessa proposta de pele bem glow, bem iluminada, vou utilizar, então, o hidratante Rose Gold BT Marble da Bruna Tavares. Tem aquele efeito que deixa a pele super iluminada e eu gosto bastante desse efeito. Então, eu vou usar esse produto aqui pra deixar a pele bem glow mesmo. Já vou até aplicar um pouco aqui abaixo das minhas olheiras, ó, gente. Vou utilizar, inclusive, esse produto como o meu hidratante hoje, como ele tem esse efeito mais preenchedor, bem iluminado e hidratante. Ele vai dar um efeito bem bom aqui nessa região. E vou fazer misturinha dessas duas bases aqui, gente. Boca Rosa e Studio Sculpt da MAC. Boca Rosa tem um efeito mais mate. E eu gosto do efeito dela, gosto da cobertura dela, como ela fica na pele. Ela deixa a pele bonita, sabe? Um aspecto bonito, apesar de ser uma base mate. Mas, como eu quero um efeito um pouco mais hidratante, eu vou colocar um pouquinho dessa outra Studio Sculpt aqui, que eu gosto muito também do efeito dela na pele. Deixa uma pele mais glow, mais iluminada. E hoje eu não quero fazer uma pele super com muita cobertura. Então, misturando essas duas aqui vai dar um efeito bem bacana, bem bonito na pele. Ficou só dando batidinhas, gente. Minha cor da base da MAC é Studio Sculpt NC15. E a base da Boca Rosa é na cor Maria. E aí ficou o resultado das duas, ó, gente. Claro que o produtinho da Bruna também ajuda, né, a ficar esse glow assim, ó, por baixo da pele. Que eu gosto bastante desse efeito. Vamos pro corretivo, então. Vou utilizar a camuflagem da Natália Capelo. Vou misturar a cor Vanilla com a cor Chantilly. Dou uma batidinha aqui em cada uma. Pra gente trazer mais cobertura aqui nessa região da Olira. Pra quem gosta, gente, de um corretivo com alta cobertura e bastante durabilidade e resistência, essas camuflagens da Natália Capelo são excelentes. Até pra quem não gosta de usar base, né, porque eu sei que muita gente não usa base também. Então pra quem gosta mais de corretivo e não gosta tanto de base, essa camuflagem aqui é excelente pra isso. Ela traz uma cobertura muito bonita. Apesar de ser uma cobertura alta, ela não fica com aspecto pesado, né. Eu gosto bastante desse produto. Vou fazer aqui o contorno da minha pele com o produtinho da Visela. Vou deixar essa pele contornadinha. E hoje eu vou utilizar esse produto porque ele é mais cremosinho. Eu gosto muito dele. Ele espalha super fácil. Eu gosto muito da cor dele também. Esse aqui é a cor 01, tá, gente? E ele espalha muito. Ele esfuma muito fácil esse produto. Muito fácil mesmo. Ó, gente. Pele contornadinha já. Vou utilizar esse blush aqui. É o blush Bounce da Essence, né. Aquele blush que sai, fica aí entre aquela textura cremosa e textura em pó. Que é um blush que eu gosto bastante. Esse daqui, ele é mais coral, gente. Esse aqui é na cor 01. Então, eu vou utilizar ele hoje pra trazer esse efeito, né, mais naturalzinho aqui. Mais glow. Eu tô admirada com o efeito desse blush, sabe? Essa textura é uma textura que eu gosto bastante. Eu tenho alguns blushes da Milani que tem essa textura também. Eu gosto muito. que é aqueles blushes Butter, sabe? Tem o Butter Bronzer, tem o Butter Blush. Que tem essa mesma textura, gente. Que é uma textura que eu gosto. Eu não gosto do produto mega cremoso. Mas essa textura aqui, que ela fica ali fazendo meio que... É meio que aquela transição do blush em creme pro pó, sabe? Do pó pro creme. Que aí não é tão cremoso e não é tão seco, né, que nem o pó. E eu gostei muito do efeito dele na pele. Então, vamos caprichar aqui nesse blush. Ó, gente, tá assim a pele por enquanto. Mas eu quero um efeito mais iluminado aqui nesse blush. Então, eu vou vir com um produto que eu sou apaixonada. Que é o blush luminoso da Milani. Que tem esse efeito bem glow mesmo. Então, esse aqui é um blush que eu gosto muito, gente, de jogar em cima, assim, quando eu quero um efeito de pele bem glow. Eu gosto muito de usar ele. Olha como está esse lado. E olha esse, gente. Como ele traz esse efeito bem iluminado. Eu amo esse efeito desse blush aqui. Não é à toa o nome dele, né, gente? É luminoso mesmo. Bom, agora sim, minha pele está bem reluzente do jeitinho que eu gosto. Agora, então, gente, eu vou pro iluminador. Eu vou utilizar o iluminador da paletinha da Becca. Que é esse iluminador aqui que ele é um pouquinho mais dourado, né? Fica ali entre o dourado e o champanhe. Então, hoje, fiquei com vontade de eu usar ele. É um iluminador bem bonito. Então, eu vou usar ele. Eu até acho que ele é um pouquinho parecido, gente, com o iluminador da Anastasia. Ele fica aí nessa coisa meio dourado, meio champanhe, sabe? Inclusive, gente, eu estou atrás de um iluminador que seja parecido com aquele da Anastasia. Mas é bem difícil, sabe? Deixar. Eles fizeram uma cor bem difícil, assim, de encontrar um parecido. Olha que linda que está essa pele, gente. Bem iluminada. Ali, né, na Make Boss dela, ela fez algumas sardas fake. Mas eu não vou fazer, tá, gente, sardinhas fake. Eu acho bonitinho, gosto até do efeito. Mas não é muito o meu estilo, sabe? Quem sabe lá, um dia que eu estiver bem enfesada a fazer, eu faço pra vocês. Então, deixaremos assim mesmo. Vou utilizar o pó da Fernanda Petrizi pra selar a minha pele. Vou dar uma seladinha, mas vai ser aqui nessa região, gente, do corretivo da camuflagem, né? Porque como a camuflagem, ela é mais cremosinha, eu vou deixar essa parte aqui mais seladinha hoje. Só esfumar um pouquinho aqui na testa também. Porque como a base da Boca Rosa, ela já é uma base mais sequinha, não tem muita necessidade de aplicar muito pó, né? Então, pele pronta. Vou fazer sobrancelhas e volto pra gente fazer o olho. Pele e sobrancelha pronta, então, gente. Agora vamos pra maquiagem que é super fácil, mas é uma maquiagem que fica muito bonita. É uma maquiagem bem de dona empreendedora mesmo, né? De empresária. Inclusive, até pra trabalhar, gente, né? Quem gosta de se maquiar pra trabalhar, eu acho que é uma excelente opção também. Então, o que tu tem que fazer nessa maquiagem? Escolher primeiro um marrom favorito que tu goste mais. Eu vou pegar essa paletinha aqui da Essência, que tem um marrom aqui que eu amo. Que é este marrom aqui, gente, ó. Eu sou apaixonada por este tom de marrom aqui dessa paleta, então é ele que eu vou usar hoje pra fazer a maquiagem. Essa aqui, gente, é da coleção do Rei Leão A02, tá? Então, vou pegar aqui um pincel de esfumar, porque essa maquiagem é basicamente tu esfumar um marrom na tua pálpebra, né? Então, vamos lá. Pra mim, gente, esse marrom aqui é maravilhoso. Sou apaixonado por esse marrom aqui. Então, eu vou esfumar bem esse marrom aqui na minha pálpebra, porque é basicamente só isso que vai de sombra, né? Somente o marrom. Eu vou esfumar bem ele aqui, deixar as bordinhas mais esfumadinhas. Vou puxar aquele alongadinho aqui também, que eu gosto. Ali, o esfumado da Bianca, ele é mais concentrado, né? Aqui dentro não tem tanto esse esfumado assim, que eu gosto de fazer, né? Deixar esse esfumadão mais amplo. Mas aí fica a critério de cada um, né, gente? E esse aqui já é o meu estilo de maquiagem. Então, eu sempre digo pra vocês, eu uso de inspiração, mas eu sempre coloco a minha mão, né? O meu toque, o meu gosto nas maquiagens. Aí eu vou preencher bem aqui a minha pálpebra. Vou deixar esse marrom mais concentrado na pálpebra e mais esfumadinho nas bordas pra causar esse degradê, né? E, gente, aqui no caso, ela não tem o pontinho de luz no olho, né? No cantinho ali, que vocês sabem que eu sou apaixonada e que eu não fico sem esse detalhezinho. Então, eu vou pegar aqui uma sombra iluminadora e, obviamente, eu vou fazer aqui o meu cantinho interno. E eu comprei esse pincelzinho, gente, que eu achei maravilhoso pra fazer esse cantinho interno, porque ele é um pincel bem pequenininho. E aí eu consigo concentrar bem essa sombra só aqui nesse cantinho. Olha o tamanho, gente, desse pincel. Ele é um pincel lápis, tá? Um pincel lápis minúsculo. Esse daqui é da Lully Makeup e a numeração dele é L28001. Então, vou tentar até deixar aí aparecendo pra vocês, ó. Pra vocês darem um print, caso vocês tenham interesse, né, nesses pincéis, assim, pra detalhe. Esses pincéis que eu acho, assim, diferente, interessante, que dão um efeito mais na maquiagem, eu acho legal deixar aí pra vocês. Muito bem, vamos aos detalhes da maquiagem. A gente tem ali um micro delineadinho, né, um puxadinho bem delicado. E é mais da metade do olho aqui, gente, pro final, tá? Então, eu vou pegar aqui a caneta delineadora da Francine Elke e eu vou dando essas carimbadinhas aqui, ó, até chegar aqui no cantinho externo. E aí eu vou fazer um mini delineadinho. Então, sempre digo pra vocês que pra mim é muito difícil filmar eu fazendo, gente, porque eu preciso chegar mais perto do espelho. Mas é um mini delineadinho, tá? E também, isso daqui dá pra fazer tranquilamente com uma sombra preta, tá? Inclusive, até pro dia eu acho que fica até mais suave usar só uma sombra preta pra fazer. Mas eu vou fazer aqui com a caneta, então, só um momento. Ó, gente, é um mini delineadinho, uma coisinha de nada, ó. O cantinho ali dele é só um puxadinho bem pequenininho, né? Até podia ter sido menor do que isso, mas tá ok assim. E aí a gente tem um lápis preto na linha d'água, né? Talvez ela tenha colocado o delineador, mas eu vou colocar aqui um lápis preto na minha linha d'água. E aí ela tem o puxadinho aqui no cantinho interno, gente, mas ela não puxa do delineado de cima. Ela puxa da parte que termina aqui no cantinho lacrimal da parte do lápis de olho na linha d'água. É isso aqui, gente, ó. Preencher aqui a partezinha da linha d'água e dar essa puxadinha aqui, ó. Sai da linha d'água e não da parte de cima, ó. Feito isso, então, a gente vai fazer um esfumadinho. Bem sutil e bem delicadinho aqui na parte dos cílios inferiores com o mesmo marrom. Mas, gente, assim, ó, é um esfumado bem contido, tá? É o quanto quanto aqui, não é pra borrar o lápis e nem esfumar o preto aqui embaixo. É o mesmo marrom da parte de cima, o quanto quanto esfumadinho aqui embaixo. E aí o que ela faz agora é caprichar na máscara de cílios. Então eu vou colocar aqui meu Curvex, né? Deixar esses cílios bem curvadinho. Vou vir com a minha máscara de cílios da Eudora, bomba e volumaço. E caprichar aqui na aplicação dessa máscara. E, gente, olhando bem ali a foto, me parece que ela tá com os cílios no cantinho externo. Então eu vou aplicar um também. Vou utilizar esses cílios aqui que eu gosto muito pra usar ele de cantinho externo, que é o modelo 3D S07. Ele é bem escabeladinho, ó, e ele começa e termina do mesmo tamanho, gente. Aí eu fecho ele, corto no meio e coloco uma pontinha em cada lado, né? Então eu vou pegar ele aqui. Olha, gente, coloquei os cílios aqui no cantinho externo e já deu outra cara, né? Aí agora já ficou uma make mais tchananã. Já gosto mais. E aí me deu até vontade de dar uma fortalecida aqui nesse malzinho de baixo. O que era para se tornar algo simples e básico, acabou se tornando algo mais elaborado. Essa sou eu. Ai, gente, mas é isso. Amei essa maquiagem. Gostei, gostei, gostei. Apesar de ser uma maquiagem neutra que eu não uso muito, gostei do efeito dela. Então eu vou colocar aqui máscara de cílios também na parte de baixo, né? E no lábio parece que ela tá usando um batom mais nude, mais claro, assim, né? Então eu vou fazer o contorno aqui do meu lábio com o lápis da Natura na cor nude. E tem uma cor bem bonita, ó, para fazer o contorno do lábio. Aí, gente, como eu tô achando ali aquela boca um pouco mais rosada, assim, eu vou usar o nude estilo, que eu amo, da Eudora. Tá um pouquinho assim, ó. E por cima eu vou aplicar o gloss da Ruby Rose na cor Pancake, que é um gloss mais nude também, bem bonitinho. E aí agora, gente, vou ali fazer o outro olho e volto com o resultado final para vocês. Voltei, gente, com o resultado final da make. Tá molhado, gente, nessa maquiagem. Eu amei o resultado, gente. Maquiagem neutra, gostei bastante. E não é uma maquiagem difícil, né? A gente usou ali só o marrom para esfumar. Um delineado bem simples, bem tranquilo de fazer. E basicamente isso, gente, os cílios de cantinho externo. Eu amo esse efeito desses cílios de cantinho externo. Acho que deixa um ar super delicado, né? E dá aquela levantadinha, aquela puxadinha no olhar. Então, é isso, gente. Gente, amei o resultado dessa maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado também. Lembrando, se tu é novo por aqui, não esquece de se inscrever e deixar um joinha para mim. Compartilhe com as tuas amigas se tu gostou. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um beijão e até mais.